Olá Bruno, muito obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta que eu próprio me faço muitas vezes. Não sou um sociólogo da comunicação, mas acompanho de perto o que se passou com o Mensalão e a comunicação social. Do meu ponto de vista e como um observador atento no que se passa no Brasil, eu penso que temos que distinguir entre os vários segmentos da comunicação social no Brasil. Há obviamente segmentos que são progressistas, que surgiram de movimentos sociais, que hoje são listas eletrónicas de comunicação que são muito importantes no Brasil. Recordo, por exemplo, uma do que sou polonista, que é a carta maior, e que esses procuraram ter uma visão equilibrada e atualizada e bastante relevante a meu entender do que foi o processo Mensalão. Mas os grandes mídias, os mídias realmente que dominam a comunicação social, quer televisiva, quer os jornais, esses a meu entender transformaram o Mensalão numa condenação do PT. Basicamente, eles quiseram a partir do Mensalão fazer um julgamento público do que foi o governo desde 2013 e, portanto, desde a era Lula. E, portanto, em última instância, tentar atingir Lula, o que finalmente, provavelmente, vão conseguir, pelas últimas notícias que a gente tem dos casos do Mensalão. O que foi, para mim, claro, foi que este Mensalão, que certamente existiu, que a corrupção que deve ser condenada, também existiram outros partidos, que, aliás, têm os seus casos em tribunal. E, portanto, eu penso que, neste momento, o que nós temos que ver para fazer uma avaliação do que foi os grandes mídias no Brasil a respeito do Mensalão do PT, é como vai tratar os outros Mensalões. Porque, no fundo, estruturalmente, eles devem ser a mesma realidade. E, portanto, vamos também aceitar, vamos também ver esse assassinato político que se procurou fazer com o PT, ou, neste caso, é apenas um caso de crime, de corrupção, sem nenhuma outra leitura política. Eu suspeito que não vai ser assim. Eu suspeito que os grandes mídias têm uma grande hostilidade ao PT e que aproveitaram exatamente o Mensalão para condenar todo o processo político que o PT pôs em vigor no Brasil desde que Lula chegou ao poder.